Olá! Hoje nós vamos brincar sabe de quê? O que é o que é? E eu quero saber se vocês são bons nesse jogo. Ó, a primeira charada é essa daqui. Fica cheio durante o dia e vazio durante a noite. E aí, sabem a resposta? É o sapato! Não se come, mas é bom para se comer. Não se come, mas é bom para se comer. E aí? Acertou quem falou colher! Mais uma! O que é o que é? Dá muitas voltas e não sai do lugar. Acertou quem falou relógio! Muito bem! O que é o que é? É feito para andar e não anda. E aí? Sabem a resposta? É a rua! E uma última aqui. Tem cabeça e tem dente. Não é bicho e nem gente. É o alho! Muito bem! Gostaram do joguinho de adivinações? Beijo!